Vem que vem, vem que vem Chega carnaval, tu sabe como é que é Isso virou moda, termina com a mulher Ela mete bronca Ela fala que Ela mete bronca e fala que vai embora Mas mulher e ioiô, nós sabe que sempre volta Então para de fofoca, para de fofoca Hoje você vai, mas amanhã volta Para de fofoca, para de fofoca Hoje você vai, mas amanhã volta Vem mulher e ioiô, vai sentando na piroca Vem mulher e ioiô, vai descendo na piroca Para de fofoca, para de fofoca Hoje você vai, mas amanhã volta Hoje você vai, mas amanhã volta Mais uma do FG Pega a visão porque essa é foda As mulheres sempre vai, mas elas voltam Para de fofoca, para de fofoca Hoje você vai, mas amanhã volta Hoje você vai, mas amanhã volta Fazer o que se tu viciou na piroca? Fazer o que se você viciou?